Que saudade de você! Momento de maior audiência do rádio, todas as tardes, às duas horas, no rádio. Que saudade de você! E no nosso canal YouTube, Eli Correia Oficial. Estamos caminhando para 200 mil inscritos. Vamos lá, pessoal! Se inscrevam, vamos chegar a 200 mil. E não esqueçam de acionar o sininho. O sininho tocou? Pronto! É postagem nova no canal do Eli Correia Oficial. Tá bom, pessoal? E olha, Clube da Amizade. Tirando todas as dúvidas sobre aposentadoria. Se você tem dúvida, fale com o clube no 581-6292. E agende uma visita toda quinta-feira para tirar suas dúvidas no Clube da Amizade. Gratuitamente! Clube da Amizade. E na sessão, que saudade de você, mais uma história. Renata. O bebê do túmulo. Pedro e Jerônimo desciam aquela carreira do cemitério da Penha, jogando conversa fora, conversando sobre amenidades, como era costume deles todos os dias. Dois velhos amigos. Se bem que Pedro é bem mais novo que Jerônimo. Os dois são muito amigos por causa daquele relacionamento de trabalho. E o relacionamento ficou tão forte entre os dois, que hoje são até compadres. Jerônimo é padrinho da filha de Pedro. E os dois são coveiros do cemitério da Penha, em Lages, Santa Catarina. Pedro tem 48 anos. O velho Jerônimo, 72. Em Lages, também tem o cemitério municipal, construído pela prefeitura. E o cemitério da Penha, o mais antigo, criado há dezenas de anos pela paróquia católica da cidade. Mas, de qualquer maneira, a prefeitura administra os dois cemitérios, inclusive pagando os salários dos coveiros e dos funcionários da administração. Pedro e Jerônimo, por sinal, são muito conhecidos e respeitados na cidade. Afinal de contas, cada cova que eles abrem, na hora do fechamento, o trabalho deles é visto por todos. Naquelas horas de intensa tristeza da despedida final. Defunto, para Pedro e Jerônimo, é a coisa mais normal que existe. Calcular quantos corpos eles já viram e sepultaram não é possível. Antes de enterrar, eles têm que ver todos os dias, porque as famílias pedem para abrir o caixão na boca do túmulo para o último adeus. Mas, naquela manhã, tudo era paz naquele cemitério da Penha. E ainda não havia corpo algum para ser sepultado. Pedro e Jerônimo desciam aquela carreira, aquela alameda, isto é, uma das ruas de túmulos, jogando conversa fora, como sempre. De repente, os dois ouviram um som estranho. Pedro olhou para Jerônimo, Jerônimo olhou para Pedro, e Pedro foi quem falou. Compadre, está escutando? Estou. Que diabo será isso? Sei não, compadre. Mas parece um miado de jaguatirica. Jaguatirica? Será que é mesmo? Fica quieto. Vamos aprumar mais o ouvido. E aquele som continuou. Aquele som estranho. E perceberam que aquele som vinha de dentro de um dos túmulos. E Pedro ainda disse, compadre, não é jaguatirica não, é um choro. Escuta bem. A pluma é bem ouvida. É um choro de criancinha. É mesmo, compadre. É choro de criança. Criancinha. É choro mesmo. E os dois, então, chegam até aquele túmulo de onde saía de fato aquele choro. Antes pensaram até que fosse um miado de uma jaguatirica. Um gato do mato, sabe-se lá o quê? O túmulo, coberto por uma laje de cimento. Pedro levantou a laje. E os dois viram aquilo. Um saco plástico preto desses de lixo. E enrolado dentro desse saco de lixo, um bebezinho recém-nascido. Compadre do céu, compadre do céu. É um bebezinho. É uma criança. Então, Pedro pegou aquela criancinha no colo. A criancinha estava tremendo, chorando, chorando. Era muito cedo ainda. A pessoa que fez aquilo, fez aquilo de madrugada. A menininha ainda estava com o cordão umbilical. Naquela hora, Pedro diz, Me arrepiei inteiro. Me arrepiei todo, compadre do céu. Olha só que coisa. E agora, o Jerônimo, o compadre, saiu correndo para pedir ajuda. Ligou para a polícia militar. E uma viatura chegou logo, junto com a ambulância do SAMU. Aquele bebê recém-nascido foi levado para o hospital e maternidade Tereza Ramos. O bebê está bem. Uma menininha, loirinha, de 2,380 kg. Está bem, está saudável. No hospital, as enfermeiras já deram um jeito de batizar a menina. Renata é o nome que elas, enfermeiras, deram à pequena recém-nascida. Renata. Mas por que Renata? Porque esse nome quer dizer renascimento. Claro que se investiga para saber quem é a mãe. Que provavelmente foi quem fez isso. Enrolou o bebê, colocou dentro de um saco de lixo e jogou em um dos túmulos, dentro de um dos túmulos do cemitério da Penha. Renata. O bebê do túmulo. Mais uma história que a vida escreveu. Renata. Renascimento. Mais uma história do canal YouTube Eli Correia Oficial. Renata. 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 Renata.